Olá, boa noite. As notícias de hoje você confere nesta edição que começa agora. Uma mulher foi presa durante um assalto a um ônibus do MOV no centro de Belo Horizonte. Ela chegou a ameaçar os passageiros. A prisão da jovem de 19 anos foi feita pela equipe do DHPP no final da manhã. Ana Carolina Romualdo foi detida em flagrante no momento em que cometia o crime. De acordo com a polícia, a jovem entrou em um ônibus do MOV na estação São Gabriel. Quando o coletivo chegou próximo do centro da cidade, ela anunciou o assalto. Um homem que conseguiu descer do ônibus avistou esta viatura da polícia civil que passava pelo local e contou aos policiais o que estava acontecendo no coletivo. Ana Carolina fingiu estar armada o tempo todo e ficou ameaçando os passageiros. A todo momento ela colocava as mãos debaixo da sua roupa, parecendo roupa de ginástica, simulando estar armada e reagindo à abordagem dos policiais. Na delegacia, a mulher confessou o crime e disse para a polícia que morava na rua e roubava para comprar comida e drogas. Cocaína e maconha. Ana Carolina, que tem várias passagens pela polícia, disse que pretende sair do mundo das drogas. Pensava, mas não fazia isso mais. Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em um acidente na rodovia Fernão Dias na altura de São Sebastião da Bela Vista, no sul do estado, nesta tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, as informações apontam que as vítimas seriam mãe e dois filhos com idades ainda não divulgadas. Conforme a autopista Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, uma criança e um homem, que também não tiveram as idades confirmadas, foram socorridos e encaminhados a um hospital da região. As causas do acidente entre o carro e o caminhão ainda não foram informadas. No sul do estado, uma idosa de 85 anos morreu ao ser atropelada por uma máquina que prestava serviços para a prefeitura de Andradas. De acordo com a polícia militar, Antônia Perenoto Estela, de 85 anos, passava pelo local para cortar caminho quando foi atingida por uma máquina niveladora e morreu ainda no local. Esse vizinho estava no local no momento do acidente e lembra como tudo aconteceu. Quando eu vi, a manhã já estava deitada ali. Aí uma pessoa passou gritando na máquina, ele parou, olhou, e não tinha nem confirmado também o que tinha acontecido, o que tinha matado a senhora. De acordo com a polícia militar, o operador da máquina afirmou que, por conta do tamanho do veículo, não conseguiu enxergar a idosa que passava por trás da máquina e acabou atingindo a senhora. O local lá não é via pública, é uma área verde da prefeitura. Então o Código de Trânsito em si, ele não incide sobre o local não. Mas ele foi apresentado na delegacia de polícia e está à disposição da autoridade policial para ver se vai ratificar ou não a prisão dele. Indignados, moradores da região lamentaram o fato e pediram que alguns cuidados sejam tomados em obras da prefeitura para evitar acidentes como esse. Todo dia passa mulher e criança aí, né? Então tem que providenciar alguma coisa, né? Tinha uma pessoa assim para fora, mas só que tinha que ter uma anunciação que aqui os outros passavam, né? Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Andradas, a máquina realizava limpeza em uma obra municipal. As causas e responsabilidades no acidente ainda serão apuradas pela administração. A Caixa Econômica Federal deve licitar cerca de 6 mil casas lotéricas no país, 900 só em Minas Gerais. A medida é polêmica. O objetivo da Caixa Econômica Federal é licitar as lotéricas criadas antes da obrigatoriedade do processo licitatório, o que inclui as casas mais tradicionais e que ocupam pontos mais valorizados. Em Minas Gerais, quase 900 casas lotéricas devem ser licitadas, o que corresponde a mais da metade do total. Quem atua na área questiona a legalidade do processo. Isso porque, no entendimento do Sindicato dos Lotéricos, a legislação garante a prorrogação dos contratos por mais 20 anos. O problema é que a Caixa não está reconhecendo o artigo 3º, parágrafo único da Lei nº 12.869, de 2013, que garante a todos os lotéricos, inclusive aqueles anteriores à edição dessa lei, a prorrogação dos seus contratos por mais 20 anos ao final do seu término. E a lei é muito clara ao dizer, independentemente da data em que eles se iniciaram, todos eles, ao término do contrato, do término do prazo contratado, deveriam ser prorrogados por mais 20 anos. Frederico adquiriu duas casas lotéricas, uma delas em 2007. Depois de fazer investimentos da ordem de 60 mil reais em cada uma das lojas, o lotérico não quer ficar no prejuízo. Eu adquiri então aqui, foi em 2007, foi em outubro de 2007, e o meu contrato com a Caixa seria até final de 2018, renováveis por igual período, ou seja, mais 20 anos que consta no contrato. E a Caixa Econômica não só quer, ela não vai manter o nosso contrato até 2018, ela já está querendo fazer a licitação agora para já começar as mudanças em 2016. Quer dizer, nem o contrato inicial ela não está respeitando. A licitação vai ser feita por meio de leilão, o que, na visão do lotérico, poderia prejudicar o serviço prestado. Porque a Caixa não está levando em conta todo o know-how, toda a experiência dessa turma antiga que está aí no negócio já há tanto tempo. A única coisa que ela está colocando na licitação é quem pagar mais pelo negócio. Já existem algumas ações sendo feitas em Brasília, pela Federação Brasileira dos Lotéricos. Agora, se porventura isso não surtiu o efeito que nós estamos pensando, certamente nós vamos ingressar com ações individuais, junto à Justiça Federal em Belo Horizonte e em outros locais onde isso possa acontecer. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que a medida cumpre um acordo firmado com o Tribunal de Contas da União, em que a Caixa deverá ter apenas casas lotéricas licitadas até o fim de 2018. A seguir, novos protestos na capital. E também o anúncio de investimentos na agricultura familiar do Estado. É daqui a pouquinho, a gente volta já já. Agora são 6h56. Legenda Adriana Zanotto